E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu que tô de boa, rapaziada? Tô muito de boa hoje, graças a Deus. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar continuidade no projeto da Today. Eu não sei se vai ser um vídeo muito feliz assim pra mim, porque eu vou ter que gastar um dinheiro. Isso mesmo, eu vou ter que gastar um dinheiro, tá ligado? Eu pretendo comprar os kits novos da Today e também pretendo comprar algumas peças pro motor. Eu falei pra vocês em uns vídeos anteriores aí, que o motor da Today ia voltar mais forte. E ele vai, ele vai voltar muito mais forte. Vai ser difícil, vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir deixar a Today, mano, no pelo, tá ligado? Cês vão ver que a gente vai deixar essa Today filé, a gente vai mexer no motor dela, a gente vai pintar ela, a gente vai trocar roda, a gente vai trocar frente, vai trocar guidão, vai trocar tudo. A gente já fez algumas mudanças, eu queria mostrar aqui pra vocês, mas a moto já tá na oficina. A moto já tá mexendo, a moto já tá sendo preparada, a moto vai ficar redonda, mano. Cês vão curtir, tá ligado? E agora eu tô indo fazer o seguinte, eu tô indo lá visitar a Today pra gente ver o que que a gente vai comprar mesmo. Se a gente vai comprar peça pro motor, se a gente vai comprar os kits apenas. Eu não sei, tá ligado? Mas eu acho que o motor, a gente tem que dar uma modificadinha nele a mais. Na verdade, galera, a Today merece um motor maior, tá ligado? Merece um motor mais forte. E eu tava pensando aqui, mano, isso vai ser muito legal, porque eu vou poder aprender a empinar com a Today, porque ela vai ter um motorzinho um pouquinho mais forte, né? Então dá pra dar uma chamada no grau. É, mano, tá ficando interessante, tá ligado? Apesar de eu estar triste com o bolso doendo. Mike, mete a mão no bolso, Mike. Gasta o dinheiro, meu Deus do céu. Dá até tristeza, galera. Eu tô saindo daqui, vamos lá visitar a Today. Antes, eu só tenho que passar num lugar pra me fazer uma coisa na minha moto. Na outra moto, tá ligado? Não é na Today, é na BMW S1000. Tá me incomodando bastante, eu vou mostrar aqui. Minha mãe tá aqui em casa hoje, fazendo comidinha pra mim. Ai, que delícia. Aí sim, mãe. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá fazendo carne de panela que você adora. Ai, que delícia. Ai, pai, pai. Ter a família por perto é a melhor coisa que tem, né? Fala aí, galera. Vamos subir aqui. Vocês estão vendo aqui a seta? Então, eu tentei fazer um vídeo arrumando essa seta com miojo, mas não deu certo. A seta tá molinha, tá ligado? Deu falta de aperto aqui dentro aqui. Tem uma porquinha ali. Então, antes da gente ir lá, Beto Day, vamos arrumar essa setinha aqui, porque, mano, vai que a polícia para a gente e pergunta por que a seta tá caída e não vai colar muito bem, tá ligado? Eu falo aqui, tentei colar com miojo e não funcionou. Eu vou ter que apertar, porque a seta tá apontada pra baixo. Meu Deus, meu Deus. Vamos dar aquela ligadinha antes de sair, pra dar aquela esquentada no motor aqui da braba, né, rapaziada? Agora, porque senão o negócio, velho... O que diabo, né? O difusor, o negócio. Vamos que vamos. Cheguei aqui na loja do meu amigo, a gente vai ver o que dá pra fazer aqui. Quer que eu consegui? Deu certo? Deu. Ó! Foi só dar uma apertadinha? Certo! Tá ligado, né? Uma mágiquinha, um pós-mágico... Um miojo. Eu tentei arrumar com o miojo, mas não funcionou, mano. Porque eu acho que a superfície deve ser mais plana e tal, que é meio... Virar? É, tem que colocar dentro. E vai parafuso, um monte de coisa. Aí, rapaziada. Ficou firminho. Já cai, já. Ficou firminho. Não posso, não. Não posso, não. Vai durar até quebrar de roupa agora. Mas ficou zero. É isso aí, mano. Ó, Thiago, valeu, hein, pela força. É nóis, moleque. Sempre é só chegar. A gente já tem que partir, porque mãe e a mãe estão lá em casa, fazendo um almocinho. Ó, eita, mãe. Chama a nós, pessoal, moço. Quer almoçar? Vamos almoçar, cara de panela, lá. Eu não almocei ainda, hein. Eu sou lá na casa do Mike 021, comita da mamãe, morar, hein. Se quiser comer, fi, essa é a hora. Não, não, eu vou. Já estou satisfeito. É, demorou então. Fechou, Niguinho? Valeu, mano. Vamos sair daqui, então. Vou passar em casa rapidão o almoçar, tá ligado? E depois a gente vai lá ver a Today. Vamos ver o que eu vou te gastar na Today. Hoje é dia de sofrência. Hoje é dia triste. Hoje é dia de comprar peça pra Today, Tiago. Pô, a Today ficou boa com o motor, né, mano? Você curtiu? Ela tá empinando em quinta? Tá empinando em terceira, velho. Você vai aprender a empinar facinha agora, mano. Então, mas... Opa, você tá tentando esse bagulho aqui, é perigoso. É perigoso. Qual que é a Todayzinha, ó? Então, é isso que eu tô pensando. Caiu o 50. Agora, o bagulho é o seguinte, vamos mexer mais no motor dela e eu acho que talvez vou ter que comprar os kits. Vamos ver. Você vai traquinar? Ah, tá com motor de estrada normal, né? Vamos dar uma aumentada na cilindrada. Vai, que fica bom, hein? Já tive o motor de estrada fuçado. Fica. E daí é que se você segurar com a mão assim no acelerador, fazer assim, empina, ó. Empina, né? E aí da marca Today é levinha, né, Tiago? Nossa, a Today não tem nem 60kg, pô. Então. A Todayzinha, rapaziada, é uma pena. A bicha é levinha. Então, com o motorzão, vai ficar pancada. Mano, vamos sair daqui. Então, vamos lá comer rapidão, senão minha mãe vai me dar uma chinelada na bunda e vamos lá atrás da Todayzinha. Boa toca tá aqui já. Vamos ligar ela de novo. Vamos sair quente. Já cheguei aqui na oficina, tá ligado? A Todayzinha tá aqui. Ó a bichinha aqui, rapaziada. Só tá o esqueleto dela, hein, mano? Motorzão. Tá aqui o motorzão de estrada, né? Que a gente comprou. A moto tá toda desmontada. Porque, igual eu falei, a gente vai mudar várias coisas nela. E eu também quero fazer uma reforma nela, né? Vocês tão vendo ali que o quadro dela tá bem sujo. Ó. Tá bem zoadinho, tá ligado? E às vezes só lavando não vai sair, tá ligado? Às vezes só lavando não vai zerar o negócio. Então, o que eu tô pensando aqui? Eu vou mandar o Lucan desmontar a moto inteira, tá ligado? Porque daí a gente vai levar lá no bochecho. O bochecho é um cara que faz pintura personalizada aqui em Londrina. E aí, mano, a gente vai deixar o negócio, ó, no trinque, tá ligado? Pra isso, a gente só precisa deixar o motor redondo ainda. Porque, igual eu falei pra vocês nos últimos vídeos, antes da viagem aí, eu falei que ia deixar a moto aqui que a gente ia colocar outras peças dentro do motor. Que ia mudar bastante, tá ligado? Só que como na semana da viagem fui bem corrido, eu acabei não conseguindo comprar essas peças e nem mandar o dinheiro pro Lucan. E o Lucan, rapaziada, ele tá rachando comigo aqui, tá ligado? Porque ele tá ajudando eu muito com a moto. Ele tá desmontando a moto, ele tá preparando o motor pra mim. Só que ele não consegue me dar as peças, tá ligado? Porque essas peças a gente tem que comprar de outras lojas aqui em Londrina. Vai ter que levar a peça pra retificar, tem que pagar daí a retificadora. Mas tá quebrando o galho. Porque, mano, a mão de obra é o principal. É o talento do negócio. Fala aí, Lucan. Lucan, o negócio vai ficar traquinado. Explica pra galerinha, Mau menos, o que não vai fazer naquele motorzinho ali, Lucan? Então, mano, aqui a gente vai colocar um 230 nele. Explica pra rapaziada certinho como que é, porque tem gente que acaba não entendendo. Eu também tô aprendendo bastante desse mundo de estrada aí. O 230 é o seguinte, a gente vai usar o pistão da CRF e virar blequinho de CRF. O que mais que tem que colocar ali também? A gente vai colocar o virar blequinho, o pistão, o carburador a gente vai dar um talento. Né? O carburador de estrada. O carburador de estrada a gente vai acertar ele, deixar ele bem equalizado. O cabeçote. Vai ser o cabeçotinho preparado, porque ele tá lentinho, o comando também. A retífica, que vai ter que gastar, porque o pistão de CRF é maior. Vai ter que alongar o negócio. Vai ter que alongar, vai ter que fazer o encamizamento. Vai chamar, hein? Vai encamizar aqui, vai ter que colocar um franje. Ô, mas deixa eu te falar, essa moto vai aguentar tanta força? Ixi, não, o bagulho vai ficar filé. O problema vai dar muito talento do quadro aqui ainda. Tem mais coisa, Lucan? Tem. O cabeçote, o cabeçotinho de panca, filézinho, o comando, o comandinho filé, que a gente vai pegar do cara aí, nosso amigo, o motorzinho, o comando bom dele. Embreagem, a gente vai colocar a embreagem de CRF, preparada, um escape. O escape, a gente tá na dúvida ainda, se pega um KS ou um Dória. Esse daqui, é o escape KS, tá ligado? Você tem um Dória aí pra gente ver ou não? Não tem. Não tem nenhum, né? Mas tá aparecendo aqui na tela, aqui ó, nesse cantinho aqui, o escape Dória aqui, o editor já colocou pra lá, enfim, vai. Vamos colocar ou o Dória e ou o KS, né? vamos ver qual que vai bater mais, né, Lucan? Vamos ver qual que vai bater mais, né, Lucan? De resto, vai ser a carenagem, que vai pra pintura agora, né? É, vai ter que desmontar tudo pra mandar pra pintar. Vai ter que deixar lá no quadro. Tem que deixar só o cardácio. Só o cardácio, só o chassi. Deixar lá no chassi, vai voltar da pintura, que a gente vai começar a montar. E a frente, rapaziada, aquelas frentes que vocês comentaram lá. Frente da 160, frente da 160. Ou da Twister. Ou da Twister. Tá uma dúvida cruel ainda o negócio. Ajuda nós lá. Ajuda nós aí, comenta aí. Vocês acham que é a frente da 160 ou a frente da Twister, tá ligado? Fica mais da hora. Eu não sei, tá ligado? Tava vendo, da Twister, ela tem um detalhezinho assim no farol, no cantinho. Da 160 já não tem. A da Twister é bem mais bonita. Só não sei qual que combina mais, né? Tem mais função, né, da Twister. Se pá, tem. Vamos colocar o dinheiro da mesa aqui, ó. Vamos comprar com essas peças aéadas todas pra começar a mexer no negócio, porque senão o motor não vai ficar pronto nunca. Já tá pronto, na verdade, né? Só que não tá do jeito que eu quero que fique no final. Eu quero que o motor fique afiado, tá ligado? E o Lucão falou que se a gente mexer nessas pecinhas aí que tem que fazer, mano, vai ficar um canhão, tá ligado? Colocando essas peças, cara, a moto vai vir no giro. Só acelerando? Só acelerando. Primeira, segunda, terceira, vai queimar. Nem precisa queimar na embreagem. Dá louco. Só no acelerador. Ah, e outro. A gente vai colocar uma relaçãozinha pequenininha. Tem que correr mais. Tem que correr mais. Tem que ligar pelo menos em 180, né, motinho? A gente tem um pauzinho na paixinha. Vai dar pau e meota, hein? Dá pra tirar os rachos. Ixi! Lucão, ó, tá na mão. É só trazer tudo que a Tudê precisa. Já vou lá agora, a gente vai buscar as peças. E o bagulho vai ficar traquinado. Você acha que será saco lá pra semana que vem? Ah, lá pra semana que vem, né? Vamos voltar no capricho. É, vai ficar no pelo. Deixar o negócio bem afinado. Bom, rapaziada, então eu vou deixar a motoca aqui. E agora eu vou lá pra comprar os kits dela. A gente precisa escolher os kits novos pra ela, porque eu vou ter que mudar. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. O jeito que tá as carenagem original dela, ó. Tá tudo quebrado, tá ligado? Por dentro. Na verdade, isso aqui não é nem original. Já é paralela, já, tá ligado? Não é a original da moto. Eu falo original, que tipo, é a que tava na moto. Mas, vocês podem ver, ó. Tá quebrado ali. Aqui, isso aqui daria até pra pintar, tá ligado? Mas tá quebrado. Olha aqui, meu Deus. Eita, pega. Ô, louco. Ai, que dó, mano. Agora tá saindo tudo, velho. Saiu o adesivo da minha mão. Aqui tem outro. Vocês podem ver que já não é nem igual aquela ali, ó. Que foi trocada, tá ligado? E aqui atrás, ó, também, ó. Tá mais ou menos. Tá quebrado aqui, ó. Tá até chacoalhando. Vamos passar lá pra gente escolher essas peças aí. Eu não sei se vai ser essa mesma cor. Se vai ser aquele roxinho ali, tá ligado? Que vocês estão vendo. Ou se eu coloco, sei lá, outra cor. Tipo, um vermelhão, um verdinho. Não sei, dá pra mudar. Vamos lá comprar os kits. Lucão, valeu, mano. Falou, moleque. Tá junto. Tá contigo, tá com Deus. Volta semana que vem pra levar esse motorzão e berrando. Saindo no grau em primeira. Já vou dar o talento dele. Já, aí sim, moleque. Já desmontar, vai pra retífico. Voltando, já vai começar a montar. Se estiver pronta, já... E, Brau. Bom, rapaziada. Comprei tudo que eu tava precisando. Ó, cheguei aqui em casa. Parecendo Robocop, tá ligado? Aqui nós é chavoso. Ó, ó, Robocop. Ah, moleque. Ó, rapaziada. Especitas, ó. Isso aqui é aquela carenagem do lateral que eu falei pra vocês lá. Ela vem, ó. Sem pintar, tá ligado? Vou ter que... Vou ter que pintar ela, né? Vou dar aqui. Aqui tá o kitzinho da torte traseira também, ó. Aqui tem outra lateral também, que é igual essa daqui mesmo. Vou tirar da sacola, porque eu já mostrei. E aqui tá aquela rabeta traseira, tá ligado? Que é onde não é rala, né, mano? Na hora do grauzinho. E a minha tá quebrada. Então eu acabei comprando essa daqui também. Bem, você já se apostou da sacola, cachorro? Na hora que eu pedi pra você puxar, você não quis, né? Seu canalha, sem vergonha. Ai, gente. Como que eu não amo esse cachorro? Segue ele lá no Instagram, galera. Sério. Segue o Jack lá, vai. Né, Jack? E, rapaziada, o que eu pretendo fazer na Today agora, pra ficar um negócio assim, top mesmo, é mudar a cor. Não sei se vocês sabem, mas a Today, ela é preta, tá ligado? Eu não vou mudar a cor, tipo assim, do preto. O preto vai continuar. Só que vocês viram aquele adesivo que eu ranquei na mão, então? Ele é roxo ou vermelho, tá ligado? É uma cor assim. E eu já comentei aqui no canal que, quando eu tinha meus 17 anos, eu comprei uma Today velha, tá ligado? Só o carasso. E essa Today era preta e verde. E eu acho essa cor da minha antiga Today, da minha infância lá, muito mais bonita do que o vermelho. Então eu tô pensando em mudar, tá ligado? Já que a gente vai comprar outros adesivos, vai ter que mandar pintar, eu acho que eu vou mudar isso. Mano, eu acho que vai ficar bonito, tá ligado? Vocês estão vendo aqui, na tela aqui, o Today verde é muito mais chamativo do que a vermelha. Olha a vermelha, o jeito que é. O que vocês acham? Eu acho que eu quero que vocês comentem aí, porque é muito importante o comentário de vocês. Eu gastei aqui nesses kits aí, R$100,00 na rabeta, que é o paralama traseiro, nas laterais e na carenagem de trás. E mais R$700,00 das peças da retífica, que vai ter que fazer pra deixar o motor fuçadão. Ou seja, a gente já gastou um dinheirinho no motor, hein, mano? R$1.200,00 do motor de estrada, e agora R$700,00 pra mexer no motor e deixar o motor pancada. Mano, na hora que a moto fica pronta, vai ser outra moto, tá ligado? Eu até comentei com o meu pai. Falei, pai, você tava acostumado a andar com a Today, né? Agora, na hora que você andar nela, você vai ficar em choque. Eu acho que rende até um vídeo, tá ligado? A gente mostrando a Today pro meu pai do jeito que tá agora, porque ele vai ficar muito assustado. Bom, gente, eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu quero que vocês comentem aqui abaixo a opinião de vocês, que é muito importante. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários, então por isso eu quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando. Não esquece de se inscrever no canal pra ajudar a gente a chegar em 10 milhões de inscritos. Se Deus quiser, a gente vai chegar nesse próximo mês. Com a ajuda de vocês, eu sei que tudo é possível. Então, conto com vocês aí, ó, se inscrevendo no canal. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando e até a próxima, hein, né? Nóis, valeu e fui! Nóis, valeu e fui!